Depois de muitos anos esperando o asfalto até que enfim chegou aqui no setor Rosa dos Ventos, um dos mais antigos de Aparecida de Goiânia. Bom, você deve estar pensando, Fred, mas isso é bom, depende. É bom para os moradores da parte de cá, onde o asfalto está sendo terminado, aqui nessa rua. Só que para quem mora do lado de cá, a situação não é tão favorável, porque o asfalto não chegou. Os moradores estão aqui, moradores que já moram aqui há muitos anos. O único pedaço de asfalto que chegou aqui, meu amigo João, foi esse aqui, que não resolve a situação dos moradores. Um pouco de picho com o asfalto que foi jogado aí, mas asfalto de verdade por aqui, por enquanto, nada. Agora, é uma situação revoltante para quem mora aqui no bairro, ver de um lado o asfalto chegando e do outro o descaso total. Dona Janete é moradora aqui há mais de 15 anos. Dona Janete, como é que a senhora se sente vendo do lado de lá do bairro o asfalto bonito, meio fio sendo feito e do lado de cá ninguém faz nada? Eu se sinto muito injustiçada, porque o senhor vê de lá asfalto e de cá não. Nós também somos seres humanos. Aqui tem muita gente, tem muitas crianças, sabe? E a poeira é demais, passa aqui constante, os carros passam, poeira demais, rato, barata, entrando nas casas, viu? Aqui tem muito inseto, ninguém tem sossego, sabe, seu Fred? E assim, a gente ficou tão alegre quando começou, a gente pensou, vai asfaltar a nossa porta, porque a gente paga imposto. Agora, é interessante, porque o que a Dona Janete está falando é o seguinte, eles ficaram extremamente felizes quando viram a estrutura da prefeitura chegando aqui no bairro com tudo para trazer, o asfalto no caso. Só que o asfalto de verdade não chegou nessa parte de cá e ninguém conseguiu explicar para os moradores por que esse trecho, que é, para ser mais exato, uma quadra completa, o asfalto não chega por aqui. Aqui do lado, o Joãozão mostra para a gente, vocês estão vendo isso aqui, está roçado agora, porque a Dona Janete tirou do bolso dela para poder roçar, porque nem a roçagem aqui estava sendo feita. Isso sim, seu Fred, aqui roçou porque eu paguei do meu bolso, porque o mato estava muito alto, muitas crianças, sabe? E a gente passa aqui todos os dias, para ir para o trabalho, para ir para a igreja. A senhora mora aqui há mais de 25 anos, esperava muito por esse momento, de ver o que a senhora está vendo agora ali na frente. O asfalto sendo feito, mas também aqui na sua casa. É verdade, aqui, na minha rua mesmo, lá embaixo não passa mais, porque está deslizando os caminhões de lixo, na outra rua ali também, que é a mesma quadra, né? Está feio, está só o buraco, está o buracão, não entra carro, o carro do rapaz fica do lado de cima, está todo quebrado. Está febrado e está triste, está difícil, viu? Porque não está dando, não. Você vê, eu emociono, eu fico assim, crentece e, nossa, ai, meu Deus do céu, tanto que isso aqui é ruim, tanto que isso aqui está ruim para nós. Olha, deixa eu falar uma coisa para você que está em casa acompanhar. Onde nós estamos aqui é no mesmo bairro, na mesma rua que o asfalto. Eu vou virar de novo junto com o João para a gente mostrar para vocês. Olha a situação. Do lado de cá os moradores revoltados sem asfalto e sem uma posição de ninguém, de nenhuma autoridade. Do lado de lá, o asfalto sendo produzido, sendo feito, meio fio, todo bonitinho, um sonho de muitos anos. Até porque, como eu disse, esse aqui é um dos bairros mais antigos, Rosa dos Ventos, mais antigos, aqui de Aparecida de Goiânia. Só que o benefício que chega para lá, não chega para cá. É revoltante ver isso aqui. A senhora saber que daqui para trás o pessoal não está nem aí daqui para frente e recebe o asfalto. É, eu moro aqui há 12 anos, inclusive meu imposto está pago, quitado, meu lote está quitado. Eu fiquei muito feliz de ver o asfalto chegando, mas aí, de repente, nossa rua deixou de ser abençoada, porque isso aqui é uma bênção para a gente, né? Simplesmente, aqui eles bloquearam a nossa entrada. Lá no fundo você pode descer lá, que é cheio de buraco, não tem como entrar. Então, tipo, nós estamos, né, esquecidos aqui no meio. É, e aqui é um setor próximo do centro de Aparecida. Aqui já era para estar sendo asfaltado há muito tempo. E agora, quanto tempo mais a gente vai esperar por esse asfalto? Olha, deixa eu mostrar mais uma vez, para finalizar aqui, pedir para os moradores, fiquem todos aqui para mim, mais pertinho aqui, por favor. Você que está em casa, para você entender. Um bairro que tem mais de 50 anos, um dos mais antigos de Aparecida de Goiânia, Rosa dos Ventos. De um lado, o descaso. Joãozão, vamos comigo aqui? Olha lá, ó. Não tem asfalto, não tem infraestrutura, não tem nada. Mais ou menos umas 30 famílias moram do lado de cá. Enquanto o pessoal de cá sofre, do outro lado aqui, o Joãozão me acompanha para a gente mostrar, o pessoal do lado de cá comemora, porque o tão sonhado asfalto chegou. E aí, a população na bronca pergunta, por que só quem mora do lado de cá é beneficiado? E quem mora desse lado, simplesmente é esquecido.